Cuidado, tem um buraco aqui, hein? Não, eu ia botar a placa agora, mas você resolveu vir antes. Agora, depois, 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 depois... Vamos lá. Oh, amigão, você é apressado, hein, cara? Oh, eu ia botar a placa aqui pra ninguém cair no buraco. Eu ia colocar nessa placa antes. Por quê? Olha como eu tô aqui, tudo molhado. Minha roupa, como ficou? Ué, rapaz, manda lavar. Ué, o quê? Nii, o que é? Ué! Nãe, 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 Nãe!